Fala rapaziada, ShipTech, beleza? Bom galera, hoje eu vou trazer pra vocês aqui 5 placas de vídeo da AMD São exclusivas da AMD, com um ótimo custo-benefício Pra você que tá querendo montar aí uma máquina razoável pra rodar seus jogos aí Numa configuração boa e também numa qualidade boa, com FPS tranquilo aí Pra você ficar de boa, beleza? Essas placas aqui custam entre 300 e 600 reais E pode variar o preço, conforme o lugar que você vai comprar E essas placas podem rodar aí um Doom, Battlefield 1, Forza Horizon 3 aí Um Eurotruc, esses jogos mais MOBA aí, tudo tranquilo, obviamente Um FPS muito aceitável, beleza? Então antes de a gente começar, não se esquece de deixar o like Se inscreve no canal, ativa o sino porque é muito trabalhoso fazer esse tipo de vídeo aqui, beleza? Então vamos nessa! Em quinto lugar, galera, eu vou trazer aqui pra vocês a Radeon 770 HD, cara Essa placa é muito boa e ela pode ser encontrada por 375 nessa faixa, beleza? Ela já é uma placa antiga e lançada em meados de 2012 Mas ela faz milagre até hoje aí, rodando jogos como Battlefield 1, Doom 3, Forza Horizon 3, Touchfall E pode rodar os MOBAs como League of Legends, Dota 2 e entre outros jogos E num FPS tranquilo pode chegar a 60 FPS tranquilo, beleza? Ela conta com 1 GB de memória, GDDR5 e o clock dela vai até 1125 MHz, cara Essa placa aí é muito boa! Em quarto lugar, temos a Radeon R7 250, cara Que é uma placa muito interessante aí Ela pode ser encontrada em 379, 400 e dependendo da sua loja que você vai comprar, beleza? Ela também tem uma arquitetura GDDR5 com 2 GB e o clock dela é de 1000 MHz, cara, beleza? Essa placa aí, pra quem não quer gastar muito, ela entrega o que você precisa, beleza? E em testes realizadas em alguns canais aí que eu acompanhei Essa placa aí, ela roda até o Batman Arkham Knight Em terceiro lugar, temos a Radeon R7 360, cara Essa placa, ela é muito similar à nossa Radeon R7 250 pela sua arquitetura Essa placa, ela pode ser encontrada entre 434, 450, nessa faixa de preço aí, beleza? Ela traz um clock de memória similar à Radeon R7 250, né? Ela pode chegar até 1050 MHz de clock E também, essa placa, por exemplo, um processamento gráfico muito bom aí Pra quem quer jogar aí também os MOBAs e alguns jogos aí, AAA, um pouco mais, configuração mais mediana, beleza? E em segundo lugar, temos a Radeon R7 260X, cara Essa placa aqui é uma placa guerreira forte pra caralho E vai atender bastante, cara Essa placa, ela pode ser encontrada aí em torno de 480, 500 reais e dependendo do lugar também Ela tem um ótimo custo-benefício comparado com os modelos mais recentes E ela pode entregar um desempenho com seus 2 GB de GDDR5 também E um clock de até 1100 MHz, cara Essa placa aí é um ótimo custo-benefício aí E também, cara, Batman, Grid, Battlefield, tranquilo E os MOBAs nem se fala, né, cara? Dá um pau nos MOBAs E em primeiro lugar, nada mais, nada menos que a Radeon RX 460, cara Essa plaquinha é guerreira, é muito boa, cara Ela é o modelo mais caro, só que também Ela tá custando em torno de 599, 600 e pouco aí Mas não passa, não chega aos 700 reais Não chega a isso E ela tem um clock muito eficaz, cara Ela chega até 1750 MHz, cara É uma placa muito potetinha aí E ela tem uma diferencial das outras que ela conta com 4 GB de memória Isso é essencial aí se você quer levar as texturas dos seus games aí um pouco mais altas Essa aqui já é mais indicada pra você jogar um AAA aí Como um GTA V, o Battlefield 1, um GeForce Speed mais novo E essa placa vai te atender muito bem Entre as 5, galera, eu escolheria a RX 460 por ser uma placa muito boa aí E um custo-benefício bacana Mas aí, a sua opinião é o seu Bose que vai falar mais alto Beleza? Espero que tenha gostado Desculpa alguns erros, alguns erros, galera Mas a gente tá nesse meio termo aí Até pegar o jeito Mas vamos assim mesmo, beleza? Então, se você gostou, não se esquece de deixar um like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu e até a próxima Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!